Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e na forma do regimento interno, e também combinado com o quadro da presidência número 12, 2024, declaro abertos os trabalhos da instalação da comissão especial, que tem como finalidade apreciar a indicação do senhor Eduardo Nobuyuki Usui, para ocupar a vaga de diretor administrativo e financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Aberta a palavra para a inscrição de presidente e relator. Ô, presidente. Tem a palavra o deputado Camilo. Primeiro, boa tarde, nosso presidente Júlio. Eu voto no Fabiano para relator. Eu ia perguntar se o deputado já tinha se inscrito. Eu gostaria de fazer a relatoria, deputado Camilo. Eu já ia indicar, senhor presidente. A palavra está aberta para inscrições. Eu ia indicar o relator Sorato e o senhor presidente. Pronto. Retirada a indicação do deputado Zé Milton, indicado o relator do deputado Stener Sorato Júnior. Obrigado. E vossa excelência fica com o presidente. Aceito a indicação do deputado Fabiano da Luz. A comissão fica composta, então, com este deputado como presidente e o deputado Stener Sorato Júnior como relator. Voto vencido. Voto vencido do deputado Camilo Martins. Cuja indicação não foi aceita pelo indicado. Então, ficam aprovados os nomes do presidente e do relator. Nesse momento, considerando que consto dos autos os documentos pessoais e informações do indicado, senhor Eduardo Nobuyukyusui, gostaria de saber se deseja o indicado fazer alguma consideração. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, cidadãos aqui presentes, com muita satisfação, muita honra, estamos aqui para fazermos e sermos submetidos a uma sabatina, tendo em vista que a indicação para este cargo público demanda realmente de muita credibilidade e seriedade. Nesse sentido, como cidadão brasileiro, estou disposto a realmente encarar esse desafio. Muito obrigado a todos pelo apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Eduardo. Está aberta a palavra a todos os deputados para fazer os questionamentos. Deputado Maurício Peixe. Boa tarde. Obrigado, presidente dessa comissão, Júlio Garcia, os demais deputados. Doutor Eduardo, senhor Eduardo Uzui. O senhor vai ser aqui questionado sobre a questão de ser o diretor administrativo financeiro de uma empresa, de uma entidade que vai ser uma reguladora, agência reguladora, que cabe a ela desenvolver serviços, principalmente na área de fiscalização. Mas, nesse caso do senhor, é de gestão de administração e finanças. Nesse caso, o senhor foi já um gerente de banco, de caixa econômica, é engenheiro de produção e de gestão realmente administrativa. Financeiro, eu não vou falar porque banco trata sempre com finanças, mas a administração, o senhor estaria preparado para esta função? Presidente, deputado Peixe, a sua pergunta nos remota exatamente a nossa qualificação enquanto gestores. E, quando nós falamos sobre gestão, envolve realmente a necessidade de trabalharmos com seres humanos. Então, quando nós falamos em gestão, nós falamos em gestão de pessoas. E, particularmente na área administrativa, a gente tem uma certa experiência nesse sentido e, ao longo do trabalho de 30 anos num banco e, também, depois disso, as minhas empresas como empresário. Hoje, nós temos uma empresa em que empregamos 60 funcionários diretos e mais de 60 outros profissionais. Quer dizer, então, nós temos no dia a dia essa experiência. Além disso, também fui professor muitos anos e lecionei, inclusive, além das disciplinas da área de exatas, lecionei também disciplinas de gestão de pessoas. Nesse sentido, me sinto qualificado, sim. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Deputado Zanito Schäfer. Deputado Júlio, colegas deputados, cumprimento aqui também ao indicado, engenheiro Eduardo, o SUI. Quero cumprimentar também os diretores da nossa Aresc, que aqui se fazem presentes, acompanhando esse ato. Entendo que esta função é, por demais, importante, até porque a agência reguladora presta um serviço para a sociedade catarinense, de alta relevância ao regular serviços públicos, que são essenciais para a população, exigindo aí todo um preparo em termos de formação, de experiência, que, ao analisarmos aqui os dados curriculares e as informações do indicado, engenheiro Eduardo, a gente observa que ele tem uma formação bastante ampla, ligada a segmentos desde engenharia, área industrial, comercial. E eu vejo que essa formação, ela vai ao encontro da necessidade da Aresc, aquilo que ela precisa. E entendo que também o indicado tem o preparo necessário para desempenhar bem a função. Queria apenas aqui dizer que é uma grande responsabilidade às agências hoje. Não é o caso da nossa, da Aresc, em questão, mas muitas agências, às vezes, deixam a desejar na regulação de serviços públicos, que, eu repito, desde que eu estou deputado aqui, a Aresc sempre cumpriu o papel dela, com muita competência, todo o quadro de funcionários. Eu tenho certeza que o senhor vai contribuir muito com a sua experiência para a melhoria da qualidade dos serviços de regulação prestado por esta agência, que já é uma grande referência, não só em Santa Catarina, mas também a nível de Brasil. Quero me manifestar muito favorável aqui a sua indicação. O senhor tem todos os requisitos, não tenho nenhuma pergunta a ser feita, porque o seu currículo e os seus dados aqui mostram uma pessoa experiente, preparada, com visão, que é isso que o cargo vai exigir para bem administrar essa diretoria, que ela é estratégica para o funcionamento da agência. Era isso, presidente. Muito obrigado, deputado Zé Milton Chefe. Deputado Antíduo Lunelli tem a palavra para questionamento. Senhor presidente, nobre deputado Júlio Garcia, apresados colegas deputados, a todos que nos acompanham aqui através do sistema, eu só gostaria de contar aqui, fazer uma recapitulação daquilo, tudo que acontece no nosso município de Jaraguá e daí tentar alencar com as situações do Estado de Santa Catarina. Nós, quando prefeito do município de Jaraguá do Sul, e lá nós temos o nosso SAMAI, sistema de água e esgoto, de tratamento de água e esgoto do município, dos quais nós temos aqui o nosso ex-presidente, Admir Isidoro, dizer do excelente trabalho que sempre fizemos lá, Jaraguá do Sul tem 100% de entrega e tratamento de água para toda a população para os próximos 25 anos, temos 92% de todo o esgoto tratado, e Jaraguá do Sul não é um município plano, é cheio de moros, montanhas, temos os rios, temos rede ferroviária, mas, enfim, esse é o trabalho que o nosso SAMAI faz, e com a entrega de uma tarifa justa para a nossa comunidade, para os nossos munícipes. E, relacionado, por exemplo, a casam do Estado de Santa Catarina, não é o que acontece, não é o que nós vemos, seu Eduardo, em questões do Estado de Santa Catarina. Nós vemos aí muitas barbaridades na questão, por exemplo, de má administração, má gestão, processos, perda de prazo, é a verdadeira casa da mãe Joana. E agora o governador do Estado está tentando organizar isso tudo, mas ela vem já se arrastando há tanto e tanto tempo, e eu diria que, no meu entendimento, é falta de gestão, é falta de visão, é falta de comprometimento, é fazer aquilo que nós fazemos lá no nosso SAMAI de Jaraguá do Sul, que temos como exemplo, que serve para Santa Catarina e para o Brasil. Não é o caso da nossa Aresc, que o senhor agora vai estar se colocando aqui à disposição, participando dessa sabatina, mas eu gostaria muito de pedir ao senhor, com todo o seu vasto currículo que o senhor tem aqui, para que olhasse realmente nesta direção, porque o que tem acontecido na Casam, no passado, que inclusive comprometendo a Casam e o Estado e as dívidas e o que tem tudo aí para ser corrigido, eu gostaria só muito que o senhor olhasse isso com muita atenção, com muito carinho, e dizer que o que eu sinto no governo do Estado, hoje, de Santa Catarina, não só em relação à Casam, mas como em todas as secretarias, é a falta da tecnologia de informação. Nós, quando chegamos no nosso município, também não tínhamos as informações necessárias para poder administrar e fazer uma boa gestão. e foi onde que nós tivemos alguns enfrentamentos, inclusive tivemos greve lá de 31 dias, mas nós corrigimos isso tudo e implantamos um sistema instantâneo, interligando todas as secretarias, junto com o gabinete do prefeito, que sabia, senhor presidente, instantaneamente tudo o que estava acontecendo em cada secretaria, das entradas e dos investimentos das saídas, de uma forma instantânea, e através disso que nós conseguimos fazer uma excelente gestão, um excelente trabalho no município de Jaraguá do Sul. E eu sinto que esta é uma dificuldade ainda que nós temos no nosso governo do Estado. Então nós precisamos trabalhar para ajudar, para que tanto o governador quanto os secretários, secretários, os presidentes tenham condições de ter os números na mão para que possa ter uma atuação, uma administração eficiente. Seria isso? No mais, quero dizer que o senhor apresenta um excelente currículo e conta com o nosso apoio e com o nosso voto. Muito obrigado. A palavra ao deputado Camilo Martins. Primeiro, eu cumprimentar o nobre presidente Júlio, grande amigo, grande deputado, os demais colegas deputados. O indicado aqui, senhor Eduardo Zui. Desejar muito sucesso nessa empreitada que, não tenho dúvida, que logo após a relatoria do deputado Esterne Sorato, nós devemos aprovar seu nome. Mas só fazer um parênteses e lembrar que agências reguladoras são de fundamental importância enquanto prefeito que fui. A gente só pede mais autonomia, mais independência para que tenha uma fiscalização mais firme, mais dura, porque muitas vezes deixo a desejar mais nesse quesito. Então só faço esse apontamento que quando lá o senhor estiver junto com toda a sua equipe tem totalmente autonomia e independência para que o serviço o qual vocês vão estar sempre regulando tenha a eficiência para a população catarinense. Muito obrigado, deputado Camilo. Deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, Júlio Garcia, meus colegas deputados, a quem nos acompanha, e aqui é o indicado Eduardo, do qual nós já conversamos há uns instantes atrás. Eu quero desejar a você que realmente essa experiência toda que está aqui colocada em seu currículo nos ajude, Santa Catarina, ajude muito no trabalho da Aresc e que realmente a gente consiga, como os demais colegas aqui falaram, melhorar cada vez mais a nossa gestão que Santa Catarina precisa. Boa sorte. Não tem muito questionamento não, presidente. Já conversei com ele. Muito obrigado, deputado Fabiano. Ainda não como relator, deputado Stenner Sorato. Obrigado, senhor presidente. Deputado Júlio Garcia, colegas deputados, só referendar, acredito que tudo que já foi falado aqui, mas na pessoa do indicado, mestre Eduardo Tobonyukio Zui, ele é pós-graduado em educação financeira, mestre em engenharia e com uma carreira de 30 anos numa instituição financeira, Caixa Econômica Federal, finalizando essa carreira como gerente geral da agência aqui em Florianópolis. Então, acredito que está completamente credenciado a ocupar o cargo de diretor administrativo financeiro da Aresc. Muito bem, encerrados os questionamentos, a pergunta mais difícil de ser respondida foi a do deputado Antílio Lunelli, daqui a três anos, quando estiver perto do final do mandato, para responder tudo sobre a Casam. O relatório já está praticamente indicado, eu passo a palavra para o relator, para as suas conclusões e relatório final. Relatório e parecer ao ofício número 4 de 2024. Trata-se de ofício que se refere à indicação promovida pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina e submetida ao crivo do Parlamento Estadual, o senhor Eduardo Noboyukio Zui, para o cargo de diretor administrativo e financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc, em consonância ao que prevê o parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 16.673, de 11 de agosto de 2015, que dispõe sobre a fusão da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, Agesc, com a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina, Agesan, e cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc, e estabelece outras providências. Em sede de instrução legislativa, Acesc foi acostado aos autos o currículo e a cédula de identidade do indicado para o cargo público, que processou e iniciou a sua tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina na data de 4 de abril de 2024. Em 18 de abril de 2024, nos termos do artigo 322 do Regimento Interno da Casa Legislativa, foi constituída pelo ato da Presidência nº 12 de 2024, a comissão especial integrada pelos senhores deputados Sorato, Maurício Peixeira, Antídio Lunelli, Júlio Garcia, Fabiano da Luz, Camilo Martins e José Milton Schaeffer, com a finalidade de apreciar a indicação e o encomento, além da nomeação de que trata o ofício 4 de 2024. O ato contínuo, cumprindo o percurso regimental, após iniciados os trabalhos de instalação da comissão especial pelo presidente do colegiado, o senhor deputado Júlio Garcia, designado foi o relator da matéria em tela, cujo relatório e voto encaminham para a respectiva apreciação desta comissão especial. Em síntese, esse é o relatório. Voto. Em obediência ao disposto no artigo 40, inciso 23, letra B, da Constituição Estadual, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa aprovar previamente, após a arguição pública, a escolha dos titulares de cargos ou funções que a lei determinar. Nesta linha, em relação à indicação ao cargo de diretor administrativo e financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, promovida pelo excelentíssimo governador do Estado, ora sob análise, a Lei nº 16.673, de 2015, em seu artigo 10, parágrafo 1º, estabelece o seguinte. Artigo 10. Os diretores e o procurador jurídico da Aresc serão nomeados em comissão pelo chefe do Poder Executivo nos termos da Constituição do Estado para mandatos não coincidentes de quatro anos permitida uma recondução. A nomeação dos diretores e do procurador jurídico depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado nos termos da linha B do inciso 23 do artigo 40 da Constituição do Estado. Fica artigo 11. Fica vedado aos membros da diretoria sobre pena de perda de mandato, exercer atividade de direção político-partidária, exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresc, celebrar contrato de prestação de serviço ou instrumento congênero com entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresc, deter participação societária em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresc, e exercer simultaneamente cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresc. Assim, inequívoca a situação de que a nomeação para o cargo de diretor da Aresc em apreço é dependente de autorização prévia do Parlamento Estadual, observada as disposições legais pertinentes à matéria. Vale ressaltar o disposto no artigo 322 do Regimento Interno da Casa Legislativa, artigo 322, recebida a indicação feita pelo Governador do Estado para a cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ou para qualquer nomeação que dependa da aprovação da Assembleia Legislativa, será constituída uma comissão especial composta de sete membros, assegurada a representação proporcional nos termos deste Regimento, para opinar no prazo de até dez dias. Parágrafo único, se julgar conveniente a comissão, requisitará informações complementares para a instrução do seu processamento. Diante do quadro fático em análise, somadas à avaliação de natureza jurídico legal, em censo final, entendo que a matéria em exame já está madura para a decisão, assim como os seus atos procedimentais estão em absoluta harmonia e em consonância com os dispositivos legais já elencados acima, de maneira que este deputado relator possa, em grau de conclusão, emitir juízo de que o indicado ao cargo de diretor administrativo e financeiro da Aresc, igualmente não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação legal para a assunção ao aludido posto, e que o candidato reúne todas as condições necessárias para o pleno exercício das competências correspondentes ao cargo de diretor administrativo e financeiro. Assim, ante o exposto, voto no sentido de que seja submetido ao soberano plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a indicação do senhor Eduardo Noboyu Kuzui para o cargo de diretor administrativo e financeiro da Aresc, e, para tanto, apresento em anexo o competente projeto de decreto legislativo nos termos do artigo 323 do regimento interno desta Casa, Sala das Comissões, em 23 de abril de 2024. Era isso, senhor presidente. Em discussão, o relatório do deputado Stenner Sorato, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado de Caprao permaneça como se encontra, aprovado o relatório por unanimidade. A indicação está aprovada para que o senhor Eduardo Noboyu Kuzui possa ocupar o cargo de diretor administrativo da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Em função do que prevê o regimento interno, declaro encerrada esta reunião, bem como os trabalhos da presente comissão. Fica aprovada a ata da presente reunião, uma vez que não teremos nova reunião e o assunto se encerra aqui. A matéria, após essa aprovação, vai a plenário. Muito obrigado a todos os senhores deputados. O senhor Eduardo também. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.